Enormes os efeitos da vitória do time do Ceará sobre o Bahia ontem em Salvador. Foi realmente uma jornada para ficar registrada na história do time do Ceará. Todos nós sabemos da situação alvinegra dentro da competição. As apostas diziam que o futebol cearense poderia perder duas vagas. Dois times iriam para o vinagre e com muito otimismo ficaria apenas um. Mas de novo depois dessa vitória estão lá Ceará e Fortaleza juntinhos. Briga de cachorro grande com grandes equipes como Fluminense, Cruzeiro e o time do CSA. Mas meus amigos, sobre o jogo eu diria que ele teve enormes significados. Ainda ontem o Bachola que fez sua melhor partida pelo Ceará desde que voltou dizia que o importante era ganhar menos que jogasse feio o time do Ceará. Discordo inteiramente dessa posição. Não se pode tratar futebol dessa maneira. Tem que jogar bonito e bonito significa jogar de maneira eficaz. E ele fez uma partida admirável. O time do Ceará quando perdeu para o Santos, ele já deu sinais de que poderia ser um outro time dentro da competição. Nós até comentamos isso. E foi o que aconteceu. O Ceará fez uma partida corretíssima e com alma. Nelson Rodrigues já dizia que um time pode jogar descalço, não pode jogar sem alma. E o time do Ceará teve alma, sobretudo e coração dentro do jogo. Mais do que isso, a obediência a um plano de jogo estabelecido. Pedro Key na função do Fabinho fazendo muito bem. João Lucas pelo lado esquerdo. Lima dando sua contribuição. Extraordinário trabalho da defesa acabando com aquele problema de espaço nas entrelinhas. E uma atuação espetacular de um jogador chamado Luiz Otávio. Que eu até denomino de São Otávio na partida de ontem. Agora tanto que se fala em Irmã Dulce e os milagres do futebol, o jogo acabou se encaixando dentro desse aspecto. A posição corajosa do Ceará, mesmo diante de um resultado ruim, foi importantíssima. Quando eu falo em significados, um resultado ruim poderia determinar até uma mudança da direção técnica do Ceará, pelo que se sabe. Os senhores já imaginaram o problema de um desmonte desse? Então foi bom em todo sentido. Deu moral, deu sobretudo coragem para os próximos jogos, contra o Vasco da Gama, outra parada indigesta. Mas indiscutivelmente que esse resultado, na casa do adversário, pela maneira correta da atuação, tem um enorme significado para o campeonato, aqui para as nossas bandas, porque a gente também não entende porque sofre mais do que o necessário para permanecer na elite do futebol brasileiro. Era esse o recado.